ADEMIR, RODEMIRES, MÚSICA Ricardo Sante na hora, o tenor dos terrores Olá pessoal, estamos aqui para apresentar uma música que todos vocês vão adorar A Time For As Músicas, tema do filme Romeo e Julieta Eu e o Ademir, o mil vozes Vai ver qual é seu sucesso Você daquele gravão, entrou bem naquele gravão Entrou A Time For As Músicas, tema do filme 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 E o mundo, a world of shining hope for you and me. E o mundo, a world of shining hope for you and me. E o mundo, a world of shining hope for you and me. E o mundo, a world of shining hope for you and me. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos a cura também. E o mundo, a world of shining hope for you and me. E o mundo, a world of shining hope for you and me.